Agora, na nossa aula de matemática, certo? Nós vamos abrir o nosso livro lá na página 158. Ainda é sobre os nossos assuntos sobre moradia, o nosso livro. Esse nosso livro aqui, ele é muito, muito extenso, ele é muito grande. Então, nós temos o quê? Diversos assuntos falando sobre as moradias, sobre o trânsito. Então, nós temos que fazer todas as nossas atividades, certo? Nós temos que concluir o nosso livro até o final desse mês, ok? Então, vamos lá. Página 158. Outras moradias, é difícil. Lembra do vídeo que eu passei para vocês que nós temos diversas moradias? Certo. Observe outro tipo de moradia aqui. Aqui nós temos um prédio. Nesse prédio, nós temos vários apartamentos. Você mora em um prédio de apartamentos? Você mora num prédio de apartamentos? Ou você mora numa casa mesmo? Hum? Me digam aí. Letra B. Quantos colegas moram em apartamentos? A tia não tem como saber, porque nós não estamos presentes para perguntar, não é? Nós vamos conversar com os nossos colegas e professor. Como é morar num apartamento? Mas isso é só quando começarmos, quando voltarmos nas nossas aulinhas, ok? Aqui do ladinho, no segundo, nesse quadradinho aqui, você vai desenhar um prédio com 10 andares, certo? Visto de frente, igual esse daqui. Você vai desenhar um prédio. Aqui nós temos quantos andares nesse prédio? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui também são, ó. Apartamentos. Dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Aqui nesse prédio, nós temos vinte apartamentos, certo? Aqui ele está de frente, mas atrás dele tem vários apartamentos também, certo? Então, aqui você vai desenhar um prédio visto de frente com o quê? Dez apartamentos. Você vai contar, viu? Dez apartamentos e vai o quê? Desenhar. Então, não esqueçam de fazer atividade, mande foto para a tia, tá bom? E até amanhã na nossa próxima aula, ó. Um beijo bem grandão, infantil cinco e se cuidem, ok? Sempre lavando as mãos, tomando banho, passando álcool em gel, ok? Até a próxima aula.